E aí galera, beleza? Luí que hoje é trazendo mais vídeos de canal, a gente já tá aqui com a Mila Oi gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo! E galera, estamos aqui no Murder, minhas amigues, né amigues? Sim, no verão a gente mostra o Roblin A gente, a gente, a gente, a gente A gente tá aqui hoje de mini Luí e mini Mila, né galera? Pra vocês verem os nossos skins de pequenininho, que lindo que ficou! O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber, viu? Luí, verdade! Comenta, comenta! E é isso gente, já vai estar jogando as partidas aqui, então bora! Bora! Bora, primeira partida! Sou inocente, você migues! Eu sou inocente também! Ai, eu amo! Gente, hoje nós vai dar fecho aqui de pequenininhos, né migues? Aqui, ó, o menino mini também! Nossa, ele tá muito menorzinho! Deixa eu ver, migues! É um baconzinho, ó, ele tá bem pequenininho mesmo! Deixa eu dar uma olhada! Aí, ó! Qual que é a perna que esse menino tá usando? Vou descobrir agora! Ô migues! É! Vou descobrir agora, migues, a perna que ele tá usando! Hã? Deixa eu dar uma olhada! Não é o mesmo? Não, não é a mesma perninha! Ai, não consigo olhar, não carrega pra mim! É de gnomo a perna dele! A perna de gnomo? É! Ah, por isso, gente, a minha ficou perna muito gordinha! Vou ver se eu coloco na próxima a perninha de gnomo, fica bem bonitinho! É, velho, já morri nesse tabaco, não acredito! Eu não morri ainda não, eu tô vivo! Eu não tô crendo na coisa dessa também! Ai, morri, não sabia que era essa louca! Ai, nem eu nem tinha visto, eu tava no cabelo do menino! Ai, gente, palhaçada, né? Mas bora pra próxima! Bora, gente! Começou, gente, a próxima! Meu Deus, eu tava trocando, não deu tempo! Tô horrível, meu pai! Olha que coisa horrenda, gente! Cadê você, meu? Dá uma zoadinha um pouco! Parece que eu tô só... O short... O que é que é, menina doida? Para de mandar emoji no chat, parece que tá doida! Olha a outra! Oxe, mulher, espumou! O quê? Dando pit com a menina, louca! A menina mandando emoji emoji no chat! Pois eu bem fechei a porta pra ninguém entrar aqui! Tá pensando o quê? Quer ver que eu me fechei com a murder? Eu me fechei com a murder, quer ver? Tomara mesmo, pra deixar de ser tonto! Eu tava quase entrando, só foi eu... Ó, essa menina aqui! Ai, é bom pra você, menina! É, ela mesmo me matou! Ela me matou, amigues! Bem feito, eu falei pra vocês! Ah, vim palhaçada, é a Bacon! É, bem empregado! Deixa eu ver, cadê a minha amiga pequena? Fechou a porta dos outros! Ó, gente, a menina nem trocou a cor da pé! Ai, já mataram! Ai, que delícia, o verão! Ai, que delícia, o verão! Ai, gente, mostra o o ombro, hein! Ai, gente, essa música, eu tô viciado! Eu também, gente, foi um piseiro bem gostoso, eu adoro! Eu amo, eu amo! Então, bora pra próxima, que minha amigues ganhou! Bora, gente! Bora, bora! Ai, eu sou inocente! Agora arrumei, ó que bonitinho que ficou, gente! Ó, gente, assim! Gostei, só que eu tô... Não deu certo! Essa blusa aqui, pelo amor de Deus, parece que eu tô com uma saia! Ai, gente, botou de camiseta e short, entendeu? Ai, gente! Aqui! Tô sem água, aqui mesmo! Ó, que bonitinho ele correndo, migues! Foi muito engraçado! Olha o bichinho! Olha o seu, bicha feia! Esse é o mesmo! Ai, matou! Bichos já morreram! Quem é? Quem é? Eu que te pergunto, gata! Ó, gente! Eu não completei esse evento até hoje! Hã? Você completou o evento? Nunca! Nunca! Você já completou? Eu não! Eu não tenho tempo não, gente! Eu fico trabalhando, você acha que eu tenho tempo pra ficar... Ui! Morri! Essa vaca velha! Pega a minha arma! Vou pegar! Peguei! Ela tá pensando que vai me matar? Fechou o dado, eu fechou o gui feito, meu amigues! Ai, 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 ai! Ó o fecho do pequeno! Ó o fecho dele! Ai, vai, vai! Ela tá invisível, migues? Ô, migues! Ela tá indo... Descendo nas escadas do Poerunners! Tá! Tá passando! Ela vai sair aqui no Poerunners! Ai, ó! Ai! Ai! Que delícia o verão! A gente mostrou o ombrinho! Vem, fia! Ó, que velha vai pular e querer tacar a faca em mim, mas... Presta atenção no fecho! Ó! Boada! Ó! Vai! Bota a cara aqui, fia! Vai! Não, 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 migues, não! Ela tá escondidinha, ela tá sentadinha! A gente mostrou o ombrinho! A gente... Ai, que delícia! Vem, meu amor! Tá com medo? Eita, ó como ela vem! Ó como ela vem! Ó aí! Ó como ela vem! Ó como ela vai! Descendo até o chão e... O fedor! O fedor! O fedor! Ela tá aqui no canto? Ela tá no banheiro, essa doida! Peraí que ela vai... Tá voltando lá pro lugar onde ela tava, tá? Tá só esperando você aparecer! Ela tá escondidinha, ó! É bem aí, ó! Tô vendo o bracinho dela! Ai, para, menina! Que coisa! Ai, que delícia o verão! Poxa, tem um menino vivo ainda! Coitado! Nossa! Ô, mano! Peraí! Cadê o feixe, gente? Cadê o feixe? E aí? Toma! Ai, não acredito! Pequenininha é mais difícil dela acertar a faca em mim, Migis! É verdade, Migis! Sabia de anço! Ai, essa boca na dela aberta, tô sentindo todo um bafão! Tá no banheiro! Vem bafuda! Entra, entra no banheiro! Entra no banheiro! Vai, 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 vai! Ai, quase! Pera! Ai, Migis, ela vai... Agora, Migis, você não pode perder ela! Vem bafire, vem! Tá no box do banheiro! Toma! Toma! Ah! Mano, mentira! Não, velho! Eu mirei certinho! Olha que palhaçada! Não, essa arma, Migis, é tudo culpa da arma! Toma! Ui! Chegou! Vem lixo, vem! Vem que eu quero pegar você! Você! Ai! Quase! Ai, socorro, Jesus! Faz 10 anos que ele tá aí, tentando atirar nela! Nossa, que merda! Ai, que delícia o verão, a gente me matou! Ai, acabou! Não deu, Migis! Mas eu ganhei, otária! Nossa, que bom, né? Não me matou! Ai, tô jogando bola na minha cabeça! Vai te lascar, menina! Não me matou, não, tá? Beijo! Beijo! Ai, que delícia o verão, a gente me matou! Eu abri, hein? Eu abri, hein? Ô, música viciante, gente! Vocês já provavelmente escutaram no TikTok, né? Era pra dar pra fazer zoada! Né, Migis? Eita! Oi? Né? Sim, com certeza já escutaram no TikTok! Com certeza! Oi! Ou então, no piseiro, alguém vai pro piseiro! Ai, que delícia! Mas essa música é antiga? Nunca tinha escutado ela! Não, Migis! Ai, levei fecho! Não acredito! Eee! Fechinho! Não era você? Gente, como é que ele me acertou pequenininho! Era você! Era eu, Migis! Eu ia matar ele, ele me matou esse lixo! Nossa, é uma espécie de pessoa! Ave, gente! Olha que saco! Vem quando eu sou... Que diabé é isso aqui? Gupe, gupe! Essa mulher retardada tá... Ah, Maria! A boca aberta! Jesus! É cada personagem! Set up! Bora, bora, gente! Inocente! Nossa, que ódio do fecho que eu levei, cara! Migis, você não durou um minuto! Mulher, não durei mesmo nem um minuto! Que ódio! Você não durou nem 10 segundos, mas nem um minuto! Para de ser chato que você morde de novo... Ai, peraí, gente! O celular tá me incomodando, o teclado também! Oxi! Ai, que delícia! Vocês vão ver, gente! Você morder de novo e daí vai ser o fecho! É porque eu não pulei, Migis! O meu fecho, né? Que eu vou ser xerife e vou te pegar! Coitada! Amo! Fazer um duelo, Migis, dos pequenos? Fazer um duelinho pequenininho? Vamos! Com certeza! Então, se eu for morder de novo ou você vai tirar um duelinho? Faz tempo que a gente não faz duelo, galera! A gente parou! Óbvio! A gente tem que fazer um duelinho bem básico! É, entendeu? Básico, sim! Ai, que delícia o verão! A gente matou o ombro, hein? Matou o ombro, hein? A gente brinca muito... Agora vai uns 10 vídeos cantando essa música, gente! Fica vendo! Nos próximos vídeos também vai tudo ter essa música! Ai, vou esconder que eu não aguento mais ficar... Ai, né? Ficar morrendo por aí também? Ai, Deus me livre! Prefiro me esconder aqui! Ah, tá! Não tem nada! Ai, que delícia o verão! Ai, que delícia o verão! A gente me matou o ombro, hein? Vou parar de cantar isso, gente! Vai ficar chato, ficar cantando toda hora! É, tem que aprender... Tem que aprender a controlar! Oxa, a menina balançando lá em cima! Figs, você depende de homem? Eu não! Você depende? Não! Tem mulher que não depende de homem! Problema dela! Depende aqui! Depende de tubo! Basta o céu! É, a música do Miss Rick! Gente do céu! Não, isso eu não ouviu não, Migg? Isso de TikTok? Essa não! A música dele? Aquela... Com certeza você já ouviu sim, Migg? Não, acho que não! É... Ah! Eu tenho certeza absoluta, Migg! Certeza que já apareceu pra mim! Não, não, acho que eu nunca escutei, gente, essa! Eu tô tentando lembrar o refrão! O refrão com certeza você conhece! Ai, aqui, ó! Amor... É você? É eu! Palhaça! E eu já ia falar assim, ó, você tá de corpinho aqui! Toma! Deixa eu pegar, pega, mata ela! Vou pegar, vou pegar! Toma! É eu, lixo! Gente, essa Mila vai me pagar caro! Tomara que ela leve um feijo também! Ele vindo! Ah, achei que eu ia tirar um duelo! Ih, caiu a internet dela! Será que ela vai desconectar, gente? Fica aí, ó, vamos ver! Já se ela voltar, ela vai... Ah, ela... Oxi! Você viu? Mulher, você lagou horrores! Meu Deus do céu! Você matou a mina lá nos quintos! Meu Deus, se o Roblox ver esse vídeo vai banir ela, tá, gente? Só fica dito! Você tem que ver o meu vídeo depois, o babado! Tã, bagaceira! Nossa senhora, bagaceira mesmo! Ai, loucura! Bora, gente! Última partida! Ou talvez tenha mais uma, dependendo do tanto que durar essa daqui, né? Que eu acho que não vai durar muito, né, migues? Com certeza! Comenta! Comenta um pouco! Ficou minha amiga arco-íris, né, que hoje ela tá representando aqui... Ficou bem arco-íris! Ai! Ficou arco-íris, porque você não comprou o mesmo corpinho que o meu! Ai, querido! Gente, eu tô parecendo um botichão de gás! Porque eu coloquei a calça, ó, gente! Coloquei uma calça, entendeu? Daí ficou larga demais! Cada partida ele trocou de roupa! O que que é? O que que é? O que que é? Cadê meu efeito, gente? Agora que eu percebi que eu tô sem efeito na faca... Isso aqui? Isso aqui! Essa boca velha, sorrisinho, de lado! É, eu sou linda! Boca torta! Vai, ô! Sou mesmo! Sou mesmo! Ainda me empurra! Sabe quando a pessoa toma... Ai! Arma, arma, arma! Sabe quando a pessoa toma anestesia e a boca fica torta? Não dê cheitinho! Credo, Mix! Que horror! Seu tempo fala, enche a boca d'água, tá, meu amor? Aqui, ó! Toma! Mata ela! Não pegou, 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 não! Ela tá indo aí no corredor, ó! Entrou! Que delícia o verão! A gente mostrou o ombro e... Ela vai descer, descer! Não deu certo! Ela te matou? Não, tô aqui! Nossa senhora! Eu tô atrás dela! Ô, Fia, você é tão... Aêêêêê! Arrasou, migues! Ó, ó! Ai, que delícia o verão! Ai, que delícia o verão! Misericórdia! Zoada velha da pega! Não, não sei o que é pior, pelo amor de Deus! Não, não dá, gente! Não dá! Então foi esse vídeo, galera! Se vocês gostaram, já deem seu like, se inscreve no canal! Se não for inscrito, até o dia e tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau.